Oi. 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 Quantos desses é capaz de fazer? Ah, uns 15 ou 20, mais se for me exibir. Por que não se exibir? Nunca faço esforço a troco de nada. Além do que, eu sou Beta e você VHS. Ei! Moça do trampolim deve ficar em terra firme por uma semana. Obrigada, mas vou pegar o navio que passa esta noite. E oito e um, vamos! Vamos lá! Agora abre!